Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chico e hoje a gente continua com o Ratchet & Clank no PS4, jogando no meu PS4 FAT. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botãozinho vermelho e já se inscreva. Galera, continuando aqui, a gente tinha ganhado as 3 partidinhas aqui de corrida, que virou um joguinho de corrida. E agora a gente precisa decidir pra qual planeta a gente vai. Bora lá, vamos entrar nessa nave. E acho que vamos pro próximo planeta, né? Não tem porquê. Ah não, o próximo não tem. Tem, acho que a Nebula encontra o projeto e pesquisa super secreto. Acho que era aqui, né? Que a gente tinha que achar que dependia do negocinho que a gente achou no vídeo. É, é isso aí. Vamos lá, como sempre, começando perdido e pedindo like. Deixa o like. Galera, se puderem também compartilhar o vídeo, me ajuda demais, demais. Quanto mais compartilhamento e mais o pessoal assistir de outras plataformas, o YouTube me ajuda um pouquinho mais. Beleza? E tá rolando a vaquinha. O link pra vaquinha tá aqui na descrição. A gente vai comprar uma placa de captura pra gravar gameplay em Full HD e fazer outras lives. Operação Estrela Cadente. Sumissão. Encontrar e destruir o experimento super secreto de Drek. Tá. Lembrando, essa vaquinha vai fazer com que você concorra 5 mil reais pelo site. Então, vale a pena. Qualquer doação, não tem o mínimo. E daí, quando a gente atingir a meta, já estamos quase em 50%, eu vou fazer uma live especial de 8 horas aqui no YouTube. Beleza? Vamos encontrar esse lugar aqui, então. A gente já... Nossa Senhora. Como que a gente vai lá rápido? Eu quero ir lá rápido. Não tem? Então... A gente pode ir por aqui, talvez. Não tem nada aqui. E aqui eu não quero entrar de novo, não. Porque eu já morri muito da outra vez. Era daquele outro lado? Ah, é daquele outro lado ali, ó. Agora a gente tem como ousar. Talvez o invasor seja útil aqui. Hihi. Vamos lá. Como que era mesmo? Perto. Tá. A gente já tinha visto isso aqui, viu? Tá. É... Gira pra cá. Aí... Gira pra lá e... Opa, peraí. Peraí que tá diferente do que eu tinha pensado. Aí. Aê. Não sei por que do outro lado não deu. Mas é que agora deu. Então o importante é que deu. Aí tem uma fumacinha que não parece ser muito legal, não. Isso aqui parece meio Crash, né, velho? Oh! Sapaiada feia! Aê! Peça da uva! Nossa, cara. Tem muito... Sapinho... Feio. E essa abertura aqui? A galera não fecha a porta, rapaz? Aí! Oh! Achei que você fosse NPC, cara. Tá doido? Achei que fizesse parte do cenário. Mas não, né? Aqui... Aqui nada é por acaso. Tem alguma coisa aqui? Não. Tem mais isso aqui pra destruir. Tem esse botão bonito. E esse botão bonito. E ativou os dois e já tem um carinha ali, hein? Já tem um cara dando risada ali. Não gostei não, viu? Sua risada é meio esquisita. É isso aí. Nem chega perto. Ah, tinha o do robozinho. É verdade, a gente pode usar o robozinho, né? Vamos segurar o triângulo aqui. Cadê o robozinho ali? Não! O robozinho, meu tio. Aí. Aí, tio-tio. Ajuda a nós porque a coisa tá feia aqui. Olha lá. Essa sapaiada feia. Muito obrigado. Tá, agora a gente pode... Não me mata não. Eu sou bonzinho. Ai, meu Deus do céu. Tô até vendo. Eu vou tentar fazer... Uma coisa meio louca. De ir pra baixo aqui. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Aí... Ah, meu Deus do céu. Eu sou muito inteligente. Olha lá. Que isso, velho? Virou futebol agora? Pressione pra visualizar. A gente desbloqueou alguma coisinha doida. Mais um reino. Reino 2. Yey. E... E... 3 no... E 3 no... Olha o reino. Hum. Chique demais. Duplicada as duas. Não dá pra trocar. Não dá pra trocar. Progresso da coleção 23%, cara. Nossa senhora. Até tem cartinha, hein? Parece o álbum da Copa do Mundo. Mano, ajudar a economia, assim... Economia de quem, né? Esse negócio de... Ai, não guarde moeda porque você atrapalha a economia. É, então eu vou ficar gastando e nunca vou guardar dinheiro. Ai, quando eu precisar comprar uma pipoca... Não vou ter dinheiro pra comprar uma pipoca. Que que é isso, moço? Essa voz aí. Você tá meio rouco. Ô, sapaiada. Pera aí. Errei. Ahn... Toma isso aqui, né? Aí a gente atira naquela sapaiada feia. Já foi, todo mundo? Não, tem mais um. Ih, dá um pulinho do Tarzan. Pronto. Vamos lá, robozinho. Segue nós que é sucesso. Opa, tem uma coisa tremendo aqui. O que que tá tremendo aqui? O que que tá tremendo aqui? Por que esse negócio tá tremendo? Tô ficando nervoso. E eu entro aqui e começo a tremer. Por quê? Agora parou de tremer. Não sei. Ó, falando em sapaiada feia. Rapaziada, vocês... Ai, tem um negocinho que vai explodir. Que também lembra a caixinha do Crash. Aqui é um negócio secreto, não. Ah, eu vou ter que apertar esse botãozinho, né? É... Tá mais na cara do que barba. Seguinte, moço, eu vou... Boa. Pera aí. Aí. Dança, gatinha. Dança. Aí. Uhul. E ganhamos um... Um negocinho desse dia. Estamos com 14, cara. A gente vai precisar... A gente vai poder melhorar muita coisa. Só não vou poder melhorar a minha aparência. Porque isso aí é mais caro. Opa, galera. Vem aqui. Venha. Isso. Aí, ó. Tá vendo? Eu sou... Eu sou o dono da bola. Ai. Nossa, cara. Mas tem muito sapinho aqui. O bom é que a XP vai lá pra cima, né? Tô achando que eu tô jogando o Tibia. Ai. Olha mais um negócio... Nossa, mas... Ô, jogo. Para de me dar essas coisinhas que eu vou... Ah. Ai. Por que que eu também fui ali, né? Aí, moço. Cadê o robozinho? Ah, eu preciso mudar de arma. Que isso, cara? Que susto, mano. Parece um tiranossauro rex. Só que é mais bonitinho. Que ele tem bração. Opa. As companhias estamparam. É cada flag por si. Vocês são... Vocês são brother. Só falta mirar certo. Aí. Toma no... No traseiro. Capitão, na escuta. Parece que o Drek está fazendo experiências com criaturas. Vai ser preciso mais do que alguns insetos para assustar o capitão. Não, Quark. A menos que sejam aran... Aranhas. Tem aranhas aí? Ah, não. Ah, não. Não fico tranquilo nessa cama. É, digo. Nesse controle de missão. De onde estou monitorando você? É, né? Sou safado. Mano. Tá ficando confuso. Aí, moçada. Frita aí, moço. Aí. Frita bonitinho. Uhul. Você também, por favor. Ó, tá brilhante, hein? Tá bonito. Agora... Cara, eu vou jogar esse negócio só para encher o saco dele, cara. Caramba, você não sabe morrer. Vai. Morre. Morre. Aí. Tá tudo sob controle não, velho. Tô fazendo... Tô só sobrevivendo aqui. Não tem nada, nada, nada de nada aqui. Dá para subir lá? Opa, dá. Olha só. Que coisa. Explode coração. Na maior felicidade. Obrigado. Tá. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. E... Ô, sapaiada feia. E aí? Olha, consegui pegar um negocinho bonito. Enquanto a galera tá... É isso aí, sabe? Fica só olhando e leva uma pancada. 3 de 28, cara. Nossa, farta ainda, hein? Porque quando a gente aperta Start aqui... Tem uns extras. Aí tem, por exemplo... Trapaça. Né? Velocidade do jogo. Munição infinita. Né? Quando pegar quase tudo. Isso aí é para fazer speedrun com... Cotovelo. Por enquanto só estou jogando com cotovelo. Não parece, mas estou... Ah, moço. Aí. Eu achei que não fosse pegar... Na bordinha. Ô, ia ter mais... Nossa, cara. 18. A gente tá com muito itemzinho desse. A gente precisa achar uma caixinha bonitinha. Vamos apertar o botão. Destruir isso aqui. Vou pegar parafuso. Agora. Eu quero atrapalhar aquele moço ali, ó. Vem, vem, sapo. É, pois é. Ai. Errei você. Aí. Foi. Foi. Foi demais. Tá. Vamos ver o que a gente pegou de cartinha bonitinha. Arma perseguidora e uns negócios lá. Aí a gente já tem, ó. Já tem algumas cartinhas. Se juntar mais um, pegamos o Rino 1. Tomara que sim. Que alguns de vocês estão se metendo em nossa área estrita para alimentar o espécime 857PF. Esse é um lembr... Acho melhor o senhor ficar quieto. Vamos pegar essa arminha aqui. O espécime 857PF não é um animalzinho de estimação. E caso você seja flagrado alimentando, a próxima arrefeição será você. Esse negócio parece que é forte, mas... Não. Nossa, cara. Eu preciso de vida, pelo amor de Deus. Eu não quero morrer. Não quero morrer. Tinha dois tiros. Não, mas eu tenho da festa. É o poder da festa da uva. Isso. Aí, trouxa. Cara, será que o dinossaurinho vai dançar também? Eu espero que sim. Dança aí. Vocês não dançam, cara. Aumentou de nível. Aí. Eu aumentei de nível o negocinho. Eu achei que tivesse ganhado vida. Aí eu vou hurtar tudo de novo. Só que agora... Tá tudo meio carregado, né? Ah, pelo menos eu tô tudo morto, velho. Nossa, melhor ainda. Esse é um lembrete de que 857PF não é um animalzinho de expansão. E caso você seja flagrado alimentando, a próxima refeição será você. Nossa, que nervosinho. Nossa, velho. Esse negócio é legal. Aí. Nossa, a gente tava do lado de um negócio pra carregar a munição. Vamos ver o que a gente vai poder comprar aqui. Pixelizador. Ah, nossa. Agora dá pra comprar de boa aça. Tenho certeza? Tenho certeza que tenho certeza. Agora vamos atualizar algumas armas aqui. Combustor. O combustor... Nossa. A gente tem usado bastante. Vamos ver se a gente consegue aumentar pelo menos a quantidade de... É aqui. Mais munição. Não, pera aí. Mais munição. Isso aqui é... Taxa de disparo, não. Só quero mais munição. Tenho certeza. Ué, não consigo ir ali pra direita, velho. Mais munição. Mais munição. Pera aí. Mais munição. Aí sim. Agora é tão bonito. Granado e fusão. Esse lança-breladores que tá muito fraquinho ainda. Então vamos melhorar ele. Isso aqui... Vulnerabilidade. Detecta alvos numa área ainda maior. Hum, tá. Parabéns. Isso aqui... Receba mais munição. Não. Mais munição. Mais munição. E isso aqui é... A mira trava em alvos mais rapidamente. Meu irmão. Eu acho que isso aqui já dá uma ajudinha. Hum... O tambor. Tá precisando dar uma melhoradinha, né gente? É... Um pouquinho mais de tiro. E um pouquinho mais de tiro. Pronto. Tá bom. Parabéns. Agora a gente vem pro senhor Zurcon e melhora o quê? O que é isso aqui? Sacuda os inimigos pra ganhar mais parafusos. Zurcon dispara com maior velocidade. Tá bom. Só um negocinho. Já tá ótimo. Assim. Hum... O Groovitron. Cara, eu acho que ele tá durando muito pouco. Inimigos dançantes sofrem ainda mais danos. Ainda mais dano. Ah... Um pouquinho mais tá bem. Agora pra cima aqui. Parafusos bônus. Área de efeito, cara. Não. Pra cá. Aí. Área de efeito. Isso. Melhoramos bastante. Só não sei se eu fiquei mais forte. Mas... Esse pixelizador... Desbloquei com o invasor. Nossa, cara. A gente desbloquei aqui com o invasor. Aí... Tinha lugar que a gente tinha voltado. Tamo chegando perto, hein? Tamo chegando perto. Então... Tá. Aquela é só a barreira pra eu não chegar aqui rapidinho. Ai, 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 ai. Ô, ô, ô. Opa, agora mexe de dois em dois. Isso aqui. E... Aí. Às vezes parece complicado, mas... Por enquanto, ou dei sorte, ou sou muito inteligente. Eu acho que é a segunda opção. É o que eu já provei em várias gameplays aqui, que eu sou muito inteligente. Atenção, invasor. Você entrou numa unidade de teste para uma Staggle Beast Vlardiana. O presidente, o bolso Drek, agradece seu sacrifício. É um chefão? É. Capitão. Sabe que o projeto secreto de Drek é uma Staggle Beast Vlardiana? É mesmo? Me pergunto por que isso não estava nas minhas informações. Eu estava esperando algo muito menos letal. Ah, não se preocupe. Fique calmo e lembre-se do que ensinei. Exatamente. Ai, José. Por isso teve um negocinho ali para melhorar, né? Ah, não. Crenk, você... Espera aí, espera aí, moço. Vamos fazer um negocinho aqui. Aí. Vamos acertar o robôs. Ai, ok. Meio... O pé. Agora... Eu vou tentar apelar para o... Lança apelador. Vamos. Vamos. Nossa, moço. E eu não corro. Eu não tenho botão para correr. Eu fico desesperado nisso. Vamos. 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 Espera um pouquinho, moço. Surtar isso aqui. Aí. E... Tem mais tiro disso aqui. Então vamos aproveitar. É mesmo? Então, espera aí. Espera aí. Não, não, não. Segura, entendeu? É... É isso aqui. Isso. Enquanto isso, a gente vai usar nisso aqui. Ô, louco. Vamos usar mais um negócio de próton. Cadê você, moço? Ah, agora você vai ficar mais bonitão. É isso? Eu achei que ele fosse cair ali. Opa. Joguei no lugar certo sem querer. Ai. Ai. Sapaiada. Deixa eu jogar o Zirconzinho aqui, porque ele vai me ajudar. Enquanto isso... No lúcio do castelo. Nossa, mas vamos... É. Eita, que isso aqui virou o Bowser do... Nossa, cara. Isso não é muito... Isso não é muito... Não tira nada esse negocinho. Ai, moço. Eu quero pegar a vida. Você vai me desculpar. Mas... Agora que eu vi... Aqui. Ih. Será que tem munição aqui? Ah, tem munição, né? Ah. E eu carreguei aqui. E eu carreguei. Vamos usar mais um desse moço. E... Isso aqui. Tambor de Proton. Ai. Ai, tá quente aqui. Vamos pegar... Nossa senhora, eu tô ficando nervosinho. Eu acho que ele não vai dançar, né? Não tem a granada. O bom que a gente tacou o negócio de Proton no lugar certo. Ai. Uh. Nossa, cada um... Cada negócio desse tira 1%. Ah... Desculpa, moço. Deixa eu interromper o seu... Aumentou de nível. É mais 20% de alguma coisa. Ah, não some assim. Aí. Errei. Ah, que droga. E... Vixe, Maria. Opa. Lança abrigador. Pegamos mais munição? Nossa. Ih. Gente do céu. Eu acho que eu vou jogar um negócio desse aqui, ó. Caramba. E ele vai tacar o negocinho. Aí pegou fogo todo mundo. Opa, ganhei um cristal aqui. Gente, vamos... Vamos pegar isso. Ai. Apertei até o botão errado de nervosinho. Ih. Ih. Nossa, cara. Você tem muita vida. Não tem mais... Não tem, né? Munição. Então, vou de prog... Cara. Tem mais 10 arminhas disso aqui. Pega a arma. O que que eu peguei de arma? Isso aqui. Nossa senhora, cara. Não, moço. Quase queimei meu pé aqui por sua culpa. Seu louco. Eu preciso de munição. Eu preciso de munição urgente. O que que eu peguei? É... Nossa, cara. Eita. Tá. Ai. Você precisa correr, Tia. Você tá em perigo, rapaz. E aqui tá calorzinho. Tá. Acho que agora eu peguei uma coisa... Interessante. E eu errei, né? E aí, é lógico que eu tenho que errar. Nossa. Que... Que treta. O que que eu peguei? Robozinho. Opa, robozinho. Aumentou de nível. Aí, parabéns. Nível 3. Parabéns pra mim. Ó, nervosinho, hein? Peguei mais um monte de munição do Ki. Uh, isso aqui ajuda. E... O que é mais? O que é mais? O que é mais? Isso aqui. E... Isso aqui. Vai. 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 Foi. Aê. Aí, meu. Quem é, Snaglo? Nossa. É isso aí. Quem é... É nós. Pessoal, se vocês quiserem ajudar o canal também, tá aqui o QR Code do PicPay. Fico super agradecido. Valeu. Conta o que... Conta o que você... Espera aí. Nos diga o que você sabe sobre o plano do Drek. Valeu. É. O que ele disse? Posso lhe dar esse infobot? Ah. Ah. Assiste aí, parceiro. Vou descansar cinco minutinhos. Saudações, blarks e imbeciles. Se estiverem assistindo a esse infobótico, quer dizer que foram selecionados para o teste da minha última invenção. O propulsor XK81. Embora os testes iniciais tenham apresentado alguns contratos, fico feliz por anunciar que resolvi todos os probleminhas. Agora é possível usar o propulsor XK81 para cruzar os céus, dando a vocês uma vantagem sobre aqueles idiotas no chão. O propulsor XK81. Venha buscar o seu na paz em Gaspar. O Dr. Neferius não é responsável por morte, desmembramento ou danos irreparáveis ao seu sistema nervoso central. Tá bom. Muito obrigado por avisar. Impossível, né? Você ia falar impossível que eu sei. Cara, vamos pegar um pouco de munição por aqui. Porque a gente gastou quase... Gastou tudo, né? O que eu realmente não gastei é porque eu achei que não fosse funcionar. Tá, e ali mesmo você não tem mais nada para explorar, né? Vamos só pegar aquela munição ali. E tem uma caixinha bonitinha aqui também. Que da hora esse chefão, velho. Que da hora. Obrigou a gente a usar tudo, né? Olha, tem cartinha. É, truco 6, 9, 12. Opa, essa aí tá mais douradinha, hein? O que tem nela? Zucon. A gente não completou... Mais 5% do que a gente ganhou aqui. A taxa em que as cartas do local são liberadas aumentou em 5%, tá? Isso aqui não fala do bônus que a gente receberia, né? Seria legal para a gente ter uma noção. Aqui. Desbloqueei a variante ômega da bomba. Para a compra no modo desafio. É, tá começando a fazer sentido. Daqui a pouco a gente termina o jogo. Daí vai fazer sentido o negócio de carta. Vida e vida. Muito obrigado, jogo. Nossa, quanta caixa aqui. Tá, pra... Agora pra onde é? Pra cá. Não é pra cá? Ah, tá. Esse cara é folgado pra caramba. A gente fica trabalhando pra ele toda hora e não faz nada. Só fica falando no radinho. Aí é fácil, né, titio? Tá pra onde a gente tinha que ir mesmo? Já esqueci. Gaspar. Ah, mundo novo, mano. Bora lá, galera. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo no WhatsApp, no Facebook, onde você puder. Já fico super agradecido que ajuda muito o algoritmo aqui do YouTube. E me ajuda, né? Algoritmo que se slasque. O bom é ajudar o canal. Agora sim. Lute com os Blarks. Com ou contra? Não sei. Vamos ver. Olha. Parece meio calorzinho, né, moço? Um ventiladorzinho aí no capacetinho ajudar um pouquinho pra refrescar. Será que vem de soco de laranja ali? Caldo e cana. Vamos encontrar um novo propulsor a jato pra você. Isso aí. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Cara, que luta da hora. Muito legal. E no próximo episódio a gente vai ver o que tem dentro desse mundo com um sorzinho bonitinho. Só ligar o ventilador pra não passar calor. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo. E se você quiser ajudar a vaquinha, o link tá aqui no comecinho da descrição. Tá bom? E é isso aí. A live esse final de semana não vai ser na sexta e no sábado. E sim no domingo, dia 21 de março, a partir das 6 horas da tarde. A gente vai fazer uma live longa. Eu não vou conseguir fazer a live na sexta e no sábado. Mas vai ter vídeo. Se liga. Vídeo aqui no canal todos os dias, às 1 da tarde e às 6 da tarde. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.